E foi aprovado nesta manhã o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa que investigou a máfia das próteses. No texto, os deputados estaduais sugerem o indiciamento dos envolvidos e também medidas para evitar que fraudes semelhantes se repitam, como por exemplo a tipificação da corrupção no setor privado. Entre as principais recomendações feitas pelo relatório estão a criação de um núcleo de apoio técnico dentro do Judiciário para auxiliar na decisão sobre liminares, que eram as que permitiam a compra de próteses superfaturadas, a mudança do Código Penal para instituir o crime de corrupção no setor privado e incluir práticas como superfaturamento, a criação de uma frente parlamentar sobre a máfia das próteses que investigue a partir de agora também a máfia dos estentes, quanto a máfia das próteses. As vítimas, algumas sequer tiveram efeitos ainda. Fizeram cirurgias, tem alguma dor, mas vão levando e quem sabe daqui a um ano ou dois tenha um problema com a rejeição do equipamento das próteses por serem materiais de má qualidade ou até falsificados. Então, esse é um processo permanente, por isso que nós propusemos aqui uma comissão, uma frente parlamentar que funcione permanentemente acompanhando as vítimas da máfia das próteses. Mesmo sem o poder de indiciar investigados, a CPI conclui que sete pessoas devem ser indiciadas. Entre elas, o médico Fernando Sanches, ortopedista que pedia a maioria das próteses superfaturadas, e a advogada Niele Severo, que era quem encaminhava à Justiça o pedido das próteses. Espero que esse processo não pare, né? Porque um próprio médico me falou, ah, meu pai é desembargador. Então, eu espero que isso não pare no desembargador, e sim no Supremo, e que sejam punidos realmente.